Música Olá pessoal Tudo bem com vocês? Então hoje estou aqui com mais um vídeo muito especial para vocês Hoje estou aqui com mais um vídeo de material escolar Nossa minha voz falhou E assim, hoje estou aqui com mais um vídeo de material escolar Quem é que não adora vídeos de material escolar? Eu adoro gravar, eu adoro ver E é isso Mas hoje estou aqui com um vídeo muito diferente Hoje estou aqui para falar-vos sobre estes maravilhosos marcadores Que Stabilo lançou agora há pouco tempo Que são os marcadores pastel Olhem só, digam-me só se estes não são os marcadores mais lindos Se vocês não viram a sério Eu estou apaixonada por estes marcadores E assim, no vídeo de hoje eu vou falar-vos não só sobre os marcadores Mas sobre a técnica de estudo O meu dossi acabou de mexer sozinho Bom Este vídeo não vai ser só sobre os marcadores Mas sim sobre a técnica de estudo Que eu vou usar este ano Para quem não sabe, vou para o décimo ano Se caís de paraquedas aqui no meu canal Quer dizer que sejas muito, muito, muito bem-vindo Não te esqueças de te inscrever Deixar o teu like e ir nos ver os outros vídeos Como eu estava a dizer, eu este ano vou usar uma técnica de estudo Eu vou para o décimo ano Humanidades Eu vou usar uma técnica de estudo Que eu tenho visto várias pessoas usarem E que toda a gente diz que é muito boa E que ajuda muito, muito a estar mesmo Que é atribuirmos uma cor a cada disciplina E assim, como eu vou ter 6 disciplinas E estes marcadores fantásticos São 6, não é? São 6 cores que há Eu não... Já para não dizer que as cores são lindíssimas E é isso pessoal No vídeo de hoje Vocês vão ver-me assim Eu a começar Eu a começar a minha técnica, tá? E eu estou aqui a inspirar-vos A vocês... Para vocês usarem também esta técnica, tá? Então sem mais novas Vamos lá! Ah, e se ainda não viste os meus outros vídeos de material escolar Vão estar aqui nos cards, tá? Eu já gravei vários aqui no canal Passa por lá e partilha com os teus amigos Assim, este aqui vai ser o meu caderno deste ano Ele é um caderno multidisciplinar E ele traz separadores E os separadores são com cores O que é fantástico, não é? Ah, e sim, olha Eu não sei Eu acho que vou arrancar isto aqui Porque eu não vou andar com isto, não é? E o caderno fica mais bonito sem isto Por isso... Ups! Ah, o material escolar é incrível E sim, vamos começar Eu ainda não escolhi Que cores é que eu vou atribuir às disciplinas Mas vou fazê-lo agora E isto é um momento muito importante, não é? Olha, eu não sei Mas... Ah, eu vou mostrar primeiro quais são todas as cores que há Para quem perguntar Onde é que eu vou arranjar os meus marcadores Vocês podem... Vocês encontram em muitos sítios A caixinha com quatro cores Mas o roxo e o marão não vê nessas caixinhas Mas vocês podem encontrar em lojas Olha, eu comprei as minhas no Note A Note tem as cores avulso Por isso vocês podem procurar lá Podem procurar lá Mas também há outras popularias que vendem as cores soltas, tá? É só vocês procurarem Bom, eu vou mostrar quais são as cores que há Então temos o laranja Que é este aqui Que é bem, bem, bem bonito Olha Ele tem esta ponta aqui O laranja é muito lindo mesmo Eu acho que o laranja vai ser para inglês É, eu vou usar o laranja para inglês E vai ser para este separadorzinho aqui Olha Então o laranja vai ser o... Acorda para inglês Então depois Quando eu for estudar Quando eu for sublinhar Vai ser tudo com este marcador As coisas de inglês Vai ser tudo com este marcadorzinho aqui Bom, depois temos o roxo também Olha Eu adoro muito Mas se não são Eu acho que este aqui é um dos meus preferidos Porque eu realmente adoro este marcador roxo É muito diferente Muito fantástico E o roxo vai ser para filosofia Que eu já tinha escolhido E o meu caderno de filosofia Vai ser este aqui Então este marcadorzinho aqui Vai ser o de filosofia O amarelo Não sei porquê Mas desde o momento que eu o vi Eu disse O amarelo de português Nem vale a pena O amarelo é para português Então olha Ele é bem bonitão Amarelo assim pastel Ele é lindíssimo Não é aquele amarelo fluixente É um amarelo lindíssimo Cá está o separador amarelo E vai ser para português E o amarelo vai ser para português Bom, ficamos ainda com estas três cores O verde O verde sinceramente não tinha mesmo pensado Mas eu acho que o verde vai ser para geografia Sabem? Eu acho que o verde vai ser para geografia Olha ele é bem bonito Ai como eu amo estes marcadores Mas eu estou agora mesmo estes marcadores Não tem noção O verde eu vou usar para geografia Tá? Cá está, olhem Tu, tu, tu Então o verde é para geografia Eu acabei de escolher agora Tá? Estou tomando decisões importantes Na minha vida aqui convosco Para vocês verem como eu vos adoro Ficamos com o azul E com o cor de rosa O azul A minha cor favorita E o cor de rosa A cor que eu menos gosto Mas eu vou ter de usar, não é? Olhem O azul vai ficar para a história A história é a minha disciplina favorita Nem valia a pena estar aqui com muitas reviravoltas É óbvio que o azul vai ser para a história Que é a minha disciplina favorita Olhem Vai ficar aqui E a disciplina que sobrou foi literatura portuguesa Que eu vou usar então o cor de rosa Olhem Que é este separadorzinho aqui Vai ficar o cor de rosa Bom Agora que eu já tenho as cores atribuídas A cada disciplina Eu vou começar por decorar a primeira página do meu caderno Mas eu vou agora mostrar-vos Eu estive a treinar vários títulos aqui Nestes últimos dias Estive a treinar vários títulos Estive a fazer várias palavras com o lettering E agora eu vou decorar a primeira página do meu caderno É verdade Então vamos lá Bom, eu queria mostrar-vos que eu vou também usar Estas canetas aqui da Staedtler Que eu acabei de abrir agora E eu também estou super apaixonada por elas Então eu vou usar os marcadores da Staedtler E as minhas canetas da Staedtler Para começar assim a decorar Para fazer assim a entrada do meu caderno Então pessoal Já tenho as minhas canetas aqui todas Os meus marcadores todos E a minha secretária E eu vou começar então O título que eu vou usar é este aqui Desculpa entrar aqui o sol, tá? É este o estilo que eu tive a treinar várias vezes Estou bem ansiosa E é isso Olhem só, já estão aqui as cores Este lado aqui são as cores dos marcadores da Staedtler Olha, o laranja vai ser para inglês O cor rosa para o literário português Amarelo para o português Como vocês já viram Olhem só, as cores são incríveis E esta caneta aqui É este da Staedtler Que vem naquela caixinha Ela é incrível Ela tem uma ponta mais grossa E esta aqui é destas fininhas Esta aqui preta Também é incrível Estou estriando tudo E as coisas são completamente incríveis Estou estriando tudo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal